E pra sempre vai ser Um desconforto estranho te encontrará sim Rolar por educação, seguir o plano e te tirar Tirar de mim Pra sempre vai ser Uma parte da história a se recordar e a se esquecer Na mesma intensidade Hoje mesmo senti falta, hoje mesmo foi tão bom estar só pela cidade Tão pequena a cidade, inevitável te encontrar aqui e ali Aqui e ali disfarço, sorrio, olho pra baixo, penso que me acostumei Acho que ainda não, ainda não A gente nunca vai estar completo É bom aproveitar enquanto estamos perto Que o tempo me leva, o tempo te leva, isso é normal Que o tempo me leva, o tempo te leva, isso é normal Que o tempo me leva, o tempo me leva, o tempo me leva, isso é normal Pra sempre vai ser Um desconforto estranho te encontrará sim Rolar por educação, seguir o plano e te tirar Tirar de mim Pra sempre vai ser Uma parte da história Uma parte da história a se recordar e a se esquecer Na mesma intensidade Hoje mesmo senti falta, hoje mesmo foi tão bom estar só pela cidade Tão pequena a cidade, inevitável te encontrar aqui e ali Aqui e ali disfarço, sorrio, olho pra baixo, penso que me acostumei Acho que ainda não, ainda não A gente nunca vai estar completo É bom aproveitar enquanto estamos perto É bom aproveitar enquanto estamos perto Que o tempo me leva, o tempo te leva, isso é normal Que o tempo me leva, o tempo te leva, isso é normal Que o tempo me leva, o tempo te leva, isso é normal Normal Mas não deveria ser